E aí pessoal, ó, falei para vocês que era possível produzir a mora no sistema de aquaponia, ó, vendo aí, que legal, ó, ó, maravilha, hein, ó, olha isso aqui, a mora aquapônica pessoal, ó, para quem não acreditava, tá aí ó, a grande prova, olha aí, olha aí, tudo é possível na aquaponia pessoal, produção de qualquer tipo de planta e fruto, aqui já produzi tomate, giló, alface, tô com o pezinho de pimenta aqui, ó, que tá uma maravilha de bonita, essa vez eu acho que vou conseguir produzir, quero produzir o abacaxi, hortelã eu tenho bastante, e estou maravilhado com o sistema de aquaponia, frutas ornamentais também é possível, panques, taiobas, e aquele peixe, né, ver se a gente consegue mostrar eles aqui, do peixe aí, na caixa d'água, que é sempre uma maravilha, né pessoal, aquele peixinho fresco para você saborear, aí, na sua casa, esse é o sistema de aquaponia, forte abraço, e até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito, dá aquele like, e compartilhar aí pessoal, até mais,